Olá meus amores, eu sou a Ana Formiga e eu sou a Dessa Correia e a gente veio mostrar pra vocês mais uma novidade de Cacau Foods Olha só gente, os granulados, os colors vieram pra arrasar nas festas temáticas aí, não é amiga? Exatamente, e olha só, é mais um queridinho das confeiteiras onde vocês podem comprar e receber no conforto do seu lar A linha Colors da Cacau Foods, ela traz uma linha totalmente tonalizante, vibrante, cores vivas, super colorida Eu sou apaixonada por cores, e você? Eu também, eu tô enlouquecida porque ó, essa cor aqui é difícil de achar, hein? E nos dois fica muito lindo E vocês encontram esses produtos na nossa loja virtual www.lojacacaufoods.com.br Tanto esses quanto o Sprinkles, é só no e-commerce, você compra e recebe aí na sua casa Ótima dica, hein? Quero ver o resultado Depois marca a gente, marca a Cacau Foods Exatamente, voltado pra vocês, esse e-commerce confeiteiros e confeiteiras do Brasil Beijo pra vocês e até a próxima dica